Boa noite, ministro. Eu queria fazer coro aqui às minhas colegas, Ivera, me solidarizar como mulher, como eleitora, como jornalista. Ministro, eu queria voltar à questão fiscal, porque o Corpo Técnico do Tesouro Nacional, que é um órgão de Estado, independente de quem está sentado na cadeira de presidente, está discutindo uma nova âncora fiscal. Eles acham que uma ideia seria você atrelar o endividamento com a questão da despesa. Você permitir ampliar a despesa, que hoje está fixada no teto, ou seja, a despesa só cresce pela inflação, seria você ter uma brecha maior e poder ter mais mobilidade na despesa. Se a dívida está mais controlada, você pode gastar um pouco mais. Se a dívida bateu num teto, aí não poderia gastar. Então, assim, se fala numa faixa entre 60% e 80% do PIB para esse nível de endividamento. A gente já tem a regra do teto de gastos, que é exatamente isso, você não pode corrigir mais do que a inflação e as despesas. Você tem a regra de ouro, que impede que o governo emita títulos para pagar a despesa corrente. E temos ainda o resultado primário. Mais uma regra fiscal. Não é regra de mais e compromisso de menos com o fiscal? Muito boa pergunta, Juliana. Eu acho que, de novo, nós temos que compatibilizar que há o que é importante, que é, assim, um regime que seja fiscalmente responsável. E a ideia do teto de gastos, quando surgiu e foi aprovada uma PEC em 2016, foi numa circunstância extraordinariamente difícil que nós estávamos. Vamos lembrar aqui que o investimento começou a declinar no Brasil no terceiro trimestre de 2013. Nossa recessão começou ali por volta de abril de 2014. E só terminou no final de 2016. Uma recessão seríssima que nós tivemos em parte de 2014, já no final de 2015 e 2016. E a situação fiscal era muito problemática por conta de decisões que foram tomadas de expandir o gasto público numa expectativa que, às vezes, é frustrada de que a oferta sempre estará lá para responder aos estímulos de demanda. Quando a oferta não o faz, seja porque não tem capacidade ansiosa, seja porque tem problemas na cadeia de suprimento da oferta, que haja pontos de estrangulamento na oferta, as pressões que nós tivemos inúmeras vezes na história se refletem em termos de pressões inflacionárias e ou desequilíbrio do balanço de pagamentos, ou as duas juntas, que é a forma de você lidar com uma demanda que está crescendo mais rapidamente, que a oferta doméstica é capaz de responder. Então, o teto, quando foi formulado lá em 2016, ele tinha como pressuposto, primeiro que era preciso fazer algo, dado a gravidade da situação, segundo que era importante ter um debate sobre uma coisa que é normal em países desenvolvidos, que é uma discussão sobre governar é fazer escolhas, sobre quais são as prioridades do governo. E nós não conseguimos ainda, espero que possamos caminhar um dia, em que as pessoas, políticos e não políticos, uma parte expressiva da sociedade, perceba que não é possível fazer tudo porque tudo é desejável fazer. Por mais penoso que possa parecer, políticos têm que tomar decisões sobre o que é prioritário naquele momento. E podem ter uma ideia de que, naquele momento, é preciso lançar as bases para resolver problemas futuros, que não estarão resolvidos em um ano, dois anos ou três anos. Porque nós temos que compatibilizar duas coisas, para ficar no momento atual. Essa preocupação com o nosso calcanhar de Aquiles, dos três regimes, é o regime fiscal hoje, que é uma incógnita. E é difícil o que é que um governo que está terminando possa fazer a esse respeito. Pode colocar ideias na mesa. E tem gente, muita gente boa, colocando ideias na mesa, olhando já não só para 2023, mas também um horizonte mais tempo. Porque nós precisamos retomar o crescimento da economia brasileira, porque foi pífio o nosso desempenho nos últimos anos, comparado com o desempenho de outros países em desenvolvimento e mesmo de países desenvolvidos. Então, nós estamos nessa fase agora, é uma fase de debate, de discussão. Eu gostaria que ela tivesse começado alguns meses antes. E acho que é prematuro você definir agora com muita clareza qual é a regra fiscal, porque ela tem que ser definida, não apenas para como é que vamos lidar com os percalços de 2023, com todos esses aumentos que foram já contratados, com indicações de que vai haver uma elevação do limite de isenção de imposto de renda até tanto, que vai haver outras medidas dessa natureza que estão sendo pensadas ou prometidas. Porque o Brasil sempre teve uma enorme pressão para prometer, principalmente em épocas eleitorais. E nem todas as promessas podem ser cumpridas. Algumas precisam ser...